Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Olha que dia bonito, hoje já cedo o sol, a previsão está marcando para 40 graus hoje. Deixa eu virar aqui, olha para vocês verem, o sol está brilhando lá já. Vai fazer um calorão hoje. Eu gosto mais do frio, porque no frio a gente mantém o corpo tranquilo, porque o motor da máquina esquenta muito e aí no calor a gente chega a suar as pernas, porque o motor fica bem em cima das pernas. Mas está bom, o importante é trabalhar, a gente não pode estar reclamando também da temperatura do tempo, que é tudo criação de Deus, né? E é isso pessoal, não estou gravando muito na rua, como eu falei para vocês, não quero estar gravando muito na rua porque é perigoso, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.